Boa tarde, boa tarde deputada Sérgio Jordão, boa tarde Dani Balbi, boa tarde demais membros da comissão de economia, indústria e comércio. Está aberta a segunda reunião extraordinária da comissão. Então, quero aqui, declaro aberta a segunda reunião extraordinária da comissão de indústria e comércio com a presença dos deputados Sérgio Jordão, Dani Balbi, Librelon já está? Não. Então, podemos passar a pauta que o Librelon seria relator e iniciar pela próxima? Vamos inverter a pauta, que os deputados concordam, que pareça como estão, aprovado. Então, a próxima relatoria seria do deputado Felipe Soares, que também pediu para retirar os seus projetos de pauta. Próxima é a deputada Dani Balbi. Solicita a deputada Dani Balbi que emita seus pareceres aos projetos de lei 1845-2020, o 44-2-2015, projeto de lei 488-2019, projeto de lei número 2066-2020, projeto de lei 2062-2020, projeto de lei 4271-2018, e projeto de lei número 2829-2020, com os pareceres, deputada Dani Balbi. Então, vamos começar. Vamos inverter a pauta mais uma vez. Vamos começar pela deputada... Seguir pelo senhor... Pela deputada Sélia Jordão. Não, para as duas vezes, solicita a deputada Sélia Jordão, que emita seus pareceres aos projetos de lei 1129-2019, e o projeto de lei 1354-2016, com os pareceres da deputada Sélia Jordão. Boa tarde, presidente, boa tarde, deputada Dani Balbi, Daniel Librelon, demais membros desta Comissão de Economia e Indústria e Comércio. O projeto de lei 1129-2019, ele dispõe sobre a proibição, a produção, importação e comercialização de filtros solares e outros produtos cosméticos e de higiene pessoal, que contenham na fórmula as substâncias oxibenzona, que é benzofenona 3, e octinoxato. O parecer. Primeiramente, cabe destacar a importância do tema, considerando que é essencial a elaboração de políticas voltadas para o bem-estar e a saúde da população, assim como a preservação do meio ambiente, que é fundamental para a subsistência humana. A preocupação com estudos que apontam um fenômeno de branqueamento nos corais, supostamente decorrente da substância química, oxibenzona, que está presente em diversos protetores solares, é muitíssimo meritória, tendo em vista que os recifes de corais são essenciais para os ecossistemas marinhos, pois fornecem alimento e abrigo para várias espécies oceânicas e ainda oferecem serviços vitais para os seres humanos, por causa do seu importante papel na proteção costeira, materiais de construção, pesca e turismo. Todavia, o tema é de extrema complexidade, com impactos profundos, exigindo análises com maior aprofundamento técnico e científico. Desta forma, faço as seguintes considerações. A utilização de produtos químicos com substâncias responsáveis por filtrar a radiação ultravioleta UV auxiliam na proteção contra danos à pele, incluindo a prevenção do envelhecimento e do câncer de pele. Os protetores solares são imprescindíveis, principalmente no verão, em que as radiações ultravioletas chegam a dobrar. A proibição dos protetores, sem um aprofundado estudo sobre o impacto dessas substâncias para os corais e também na saúde humana, causaria efeitos radicais, sobretudo para a produção e para a economia. As substâncias para as quais o projeto de lei 11.29.2019 propõe proibição, oxibenzona e octinossato, são filtros solares com uso autorizados pela Anvisa. Além disso, as empresas também devem cumprir com legislação específica para protetores solares. Resolução RDC, 30 de 1º de junho de 2012, harmonizada no Mercosul, Resolução GMC, 08 de 2011, que tem como objetivo estabelecer as definições, os requisitos técnicos, os critérios de rotulagem e os métodos de avaliação de eficácia relacionados aos protetores solares, garantindo o mais elevado nível de proteção da saúde pública. Sobre o impacto desses ingredientes na saúde humana, não há evidência científica de que estes ingredientes são maléficos para a saúde nas concentrações máximas permitidas e em indivíduos não sensíveis a esta substância. Ressalta-se que a vilanização desses ingredientes tem o potencial de trazer consequências graves para a proteção da saúde da população, principalmente no que concerne a prevenção do câncer de pele. O aquecimento global e o consequente aumento da temperatura das áreas dos oceanos é comprovadamente a causa mais recorrente do branqueamento dos corais. Os estudos em questão não evidenciam a relevância da exposição à oxibenzona no processo de branqueamento dos corais, quando comparada com o aquecimento global e o aumento da temperatura das águas dos oceanos. Ao contrário da oxibenzona, estes fatores são atualmente reconhecidos como ameaças para os recifes de corais. Por este motivo, há necessidade de estudos aprofundados para que não se confunda a origem deste problema. Diante do exposto, ressalto que estudos científicos são aliados à preservação do meio ambiente. Contudo, no que tange aos estudos em questão, há evidências limitadas para sugerir que a presença de tais substâncias está causando danos significativos aos recifes de corais. Não há um entendimento pacificado na comunidade científica de que tais substâncias tenham correlação direta com o branqueamento dos corais. Por esse motivo, existe a necessidade de agir com cautela, sendo assim, apresento parecer contrário ao projeto de lei 1129 de 2019. Alguém, algum deputado gostaria de discutir a matéria? Como votam? No caso aqui, como votam os senhores deputados? Não estão na sessão. Eu, deputado Anderson, acompanho o voto da relatora, voto desfavorável. Parabéns, inclusive, pelo relato, pela relatoria, porque, sem dúvida nenhuma, não existe ninguém mais importante na face da terra do que as pessoas. Está de parabéns. Acompanho o voto da senhora. E, como votam os demais deputados? Deputado Anderson, se eles estiverem com dificuldade no som, podem registrar também através do chat, o voto deles. Perfeito. Ótimo. Então, aguardamos. Enquanto não chega a deputada, eu gostaria de falar sobre audiência pública, em conjunto com a Comissão de Minas e Energia, deputada Célia Jordão. A reunião ficou estabelecida para o dia 14 do 4, uma sexta-feira. Não é isso? Já de antemão, eu gostaria de avisar que eu já tinha um compromisso agendado com a família já há bastante tempo, há mais de um ano atrás, e, infelizmente, eu não poderei estar nessa reunião. e gostaria, inclusive, com o apoio dos colegas dessa comissão, que designasse, sim, para que a deputada Célia Jordão pudesse representar a nossa comissão lá, tendo em vista que a senhora tem um grande conhecimento de causa com relação a essas duas empresas, tanto a Enel quanto a Light, sofre muito na pele, inclusive nas regiões que a senhora mais, vamos dizer, na região onde a senhora reside, por exemplo, nós temos um grande problema, então, acho que ninguém melhor da comissão para poder representar, nesse momento, essa reunião à deputada Célia Jordão. Uma outra coisa que eu quero aproveitar o momento aqui é para nós podermos deliberar sobre um ofício encaminhado à presidência dessa comissão, um ofício encaminhado da deputada Célia Jordão, que dirige a nossa presidência para solicitação, aprovação dos membros dessa comissão permanente, para que a assessoria fiscal da LERJ faça uma apresentação sobre o complexo econômico industrial da saúde e seu desenvolvimento, visando o conhecimento da matéria. Então, quero aqui deliberar para que aconteça essa apresentação, os deputados que votem, que são favoráveis, permaneçam como estão, aprovado, está deliberado, veja a melhor data, deputada, para que a gente possa, na próxima reunião, talvez? Tem alguma outra data estabelecida? Eu gostaria até de sentar também, pedir a opinião do próprio assessoria fiscal, porque muitas das vezes eles próprios também podem ter sido solicitados para alguma outra agenda, para a gente poder não ter conflito de datas. Mas é importante, porque recentemente eles fizeram essa apresentação dessa questão da instalação do complexo da saúde no Rio de Janeiro como uma das fontes geradoras de emprego e renda para o Estado, vendo como mais uma alternativa de crescimento da economia do Estado. E fizeram essa apresentação para a Comissão de Saúde e Ciência e Tecnologia. E aí eu ponderei com o doutor Mauro Osório, que seria importante também ele fazer essa mesma apresentação para a nossa comissão, porque nós trabalhamos com esse viés do desenvolvimento econômico, no Estado econômico, industrial e comercial. Perfeito. Então eu acho interessante, ele aceitou a ideia e que também nós possamos fazer o convite para a Comissão de Saúde ampliar, convidar o secretário de Estado de Saúde, o secretário de Planejamento, o secretário de Desenvolvimento Econômico, para eles poderem participar também dessa apresentação, para que nós possamos desenvolver estratégias através da comissão, projetos de leis que possam contribuir também para a atração desses investimentos aqui no nosso Estado. E a gente conhecer dos trabalhos que a assessoria fiscal já desenvolveu para chegar na conclusão de que essa seria mais uma frente do desenvolvimento econômico para o Estado do Rio de Janeiro. Perfeito. Parabéns aí e em breve teremos aí a apresentação. Fica então agora só aguardando a senhora fazer uma sugestão de datas. Para que possam todos também participar. Perfeito. Deputada Dani Balbi. Está no elevador. Está no elevador. Queremos aqui deliberar também uma reunião através da comissão de economia e dos comércios. uma reunião. Nós queremos juntar os setores de bares e restaurantes do Estado do Rio de Janeiro tendo em vista que as contas de água desses estabelecimentos elas passaram a ser um pouco desproporcional após a privatização da SEDAI. portanto a gente eu quero aproveitar o momento aqui aproveitar que a deputada Dani Balbi também ficou está presente para nós podermos deliberar aqui sobre essa reunião. A ideia deputada era nós fazermos uma reunião com os setores de bares e restaurante por conta do valor das contas de água desses comerciantes que no Estado do Rio de Janeiro após a privatização da estatal da SEDAI ela acabou a cobrança passou em alguns casos e é isso que nós precisamos trazer para cá para que os deputados possam tomar conhecimento e a própria empresa as contas passaram a ser de valores desproporcionais ao que eles estavam acostumados a pagar anteriormente e portanto eu quero aproveitar aqui o momento para a gente deliberar para nós fazermos essa convocação da empresa e também trazermos o setor aqui para dentro da Assembleia Legislativa para discutir. Então os deputados que concordem com a atitude concordem com essa deliberação para que haja essa reunião como vota eu vou colher o voto individual de cada um como vota a deputada Sérgio Jordão? Favorável, presidente. Como vota a deputada Dani Balber? Então aprovado aqui fica também agora só aguardando nós marcarmos essa data para que haja essa reunião. Bom, vamos lá. Agora tem mais um parecer meu aqui. Verdade. Falta Dani, como vota projeto parecer apresentado do projeto 28 da pauta projeto PL 1129 barra 2019 da relatoria da deputada Sérgio Jordão nós acabamos de colher o voto dos deputados e ficou faltando só a deputada Dani Balber dar o seu voto. Como vota a deputada? Voto favorável ao parecer da relatora senhor presidente. Então vamos lá. Parecer deputada Sérgio Jordão parecer do 29º projeto da pauta PL 1354 barra 2016. Trata-se de exame de duas emendas de plenário ao projeto de lei 1354 2016 de autoria dos nobres deputados Dionísio Lins e Valdeque Carneiro que dispõe sobre a utilização de legendas em todos os filmes e desenhos vinculados nas salas de cinema no âmbito do estado do Rio de Janeiro. A presente proposição dos nobres deputados é meritória visto que dispõe sobre critérios básicos de acessibilidade visual a serem observados no segmento de exibição cinematográfica. De start foram apresentadas duas emendas de plenário ao projeto de lei sendo que após análise verifica-se que a emenda 01 merece prosperar com a respectiva subemenda e a emenda número 02 que deve ser rejeitada. Desta maneira o meu parecer é favorável acompanhando o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Algum deputado queira discutir? Como vota a deputada Dani Balbi favorável ao parecer da relatora. Voto favorável também ao parecer da relatora. Agora solicito a deputada Dani Balbi que emite seus pareceres aos projetos de lei 1845 barra 2020 projeto de lei 442 barra 15 projeto de lei 488 barra 19 projeto de lei 2066 barra 2020 projeto de lei 2062 barra 2020 projeto de lei 4271 barra 18 projeto de lei 2829 barra 2020 20 boa tarde deputada Célia Jordão presidente desta comissão deputado Anderson Moraes em relação ao projeto de lei 1845 de 2020 que trata enfim do regulamento do despoito no parágrafo terceiro do artigo 18 da lei 8.078 de 90 observando a competência concorrente prevista no inciso 8º do artigo 24 da Constituição Federal entende-se que o rol dos itens descritos são essenciais apresentam razoabilidade e sobretudo frise-se não criam obrigações desproporcionais ao fornecedor e suposto o meu parecer é favorável como vota a deputada Sérgio Jordão acompanha a relatora presidente voto favorável também deputado Anderson Moraes em relação ao projeto de lei 442 de 2015 que institui o bilhete único de gratuidade no serviço de transportes coletivos intermunicipais de passageiros no estado do Rio de Janeiro além de outras providências de autoria dos deputados Tânia Rodrigues e Carlos Mink o relatório é o que se segue tratando-se portanto da criação desse benefício a proposta dos nobres deputados é meritória de grande relevância social pois trata-se de regulamentar a concessão do bilhete único sua gratuidade para pessoas com deficiência e doenças crônicas de natureza física e mental nesses serviços de transportes coletivos intermunicipais de passageiros portanto o meu parecer é favorável senhor presidente como vota a deputada Sérgio Jordão acompanho o parecer da relatora presidente acompanho também o parecer da relatora projeto 19º da pauta em relação ao projeto 488 de 2019 de autoria do deputado Renato Cosolino que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de cancelas nas passagens de nível do estado do Rio de Janeiro a proposta é considerada meritória nesse sentido merece prosperar uma vez que pretende dispor sobre essas passagens passagens perdão de nível a utilizar em sinalização adequada no sentido de proteger sobretudo os usuários desse transporte isso posto o meu parecer é favorável ao projeto como vota a deputada Sérgio Jordão acompanho o parecer da relatora presidente voto favorável com as emendas da CCJ assim vota o deputado Anderson Moraes projeto vigésimo da pauta o senhor pode ler para mim por gentileza presidente é o 2066 desculpa imagina o projeto de lei 2066 de 2020 de autoria da deputada Renata Souza veda a suspensão e interrupção dos contratos firmados com empresas prestadoras de serviços durante o estado de emergência em decorrência da pandemia de coronavírus no estado do Rio de Janeiro Covid-19 parecer ao que segue a proposta da nobre deputada Renata Souza é meritória e de grande relevância uma vez que define que a administração pública estadual mantenha os empregos de seus contratados conforme mantém os contratos firmados antes da pandemia de Covid-19 para o não aumento da desigualdade social enquanto durar o estado de calamidade pública instituído pela lei estadual 8.794 de 17 de abril de 2020 pelo exposto meu parecer é favorável ao projeto voto divergente presidente o presente projeto de lei ele teve por óbvio o objetivo meritório naquele momento do auge da pandemia hoje o projeto de lei ele já perdeu o seu objeto então não vejo razão para que ele possa prosperar porque ele tinha por objetivo o resguardo de uma situação naquele momento em que o estado do Rio de Janeiro o Brasil e o mundo enfrentava graves situações em relação à pandemia e que a pandemia já não existe mais então razão pela qual eu entendo que não há motivos para que ele possa prosperar nessa garantia de contratação de manutenção de pessoas porque a pandemia já passou entende então meu voto é divergente nesse sentido eu voto o contrário ao projeto pela perda do seu objeto acompanho o voto da deputada Célia Jordão voto contrário também ao projeto de lei 2066 barra 2020 partindo agora para o projeto para o 21º projeto da pauta PL 2062 projeto de autoria da deputada Renata Souza dispõe sobre a proibição das empresas públicas e privadas de distribuição de energia elétrica água e gás de realizar a imedição presencial do consumo desses serviços é a proposta da nova deputada Renata Souza emeritória e de grande relevância por dispõe evitar que haja proliferação do novo coronavírus durante a pandemia de covid-19 enquanto durar o estado de calamidade pública instituído pela lei estadual 8.794 também 17 de abril de 2020 pelo exposto não parecer a favorável voto divergente presidente pela mesma razão do anterior a pandemia e o estado de calamidade ele já não prospera razão pela qual o projeto de lei na ocasião era meritório mas hoje houve a perda do seu objeto voto com a deputada voto desfavorável com a deputada Sérvia Jordão tendo em vista que concordo que o objeto do projeto ele tenha perdido a sua razão a partir do momento que as que houve o término da pandemia e mais que isso nesse caso aí também geralmente os medidores eles ficam fora das residências não não há contato então voto acompanho o voto da deputada Sérvia Jordão partimos assim para o 22º projeto da pauta trata-se do projeto de lei 4.271 de 2018 de autoria da deputada Marta Rocha que dispõe sobre a isenção do pagamento de pedágios aos oficiais de justiça avaliadores e comissionários da justiça quando no exercício da função utilizarem seus veículos particulares na forma que menciona a proposta da nobre deputada Marta Rocha é meritória merece prosperar pois visa isentar todos os oficiais de justiça avaliadores e comissários de justiça de todo o estado do Rio de Janeiro do pagamento de pedágios quando no exercício da função utilizarem os seus veículos particulares ou seja permite com que esses oficiais imbuídos de força do seu exercício de função devam fazer cumprir a justiça nesse sentido meu parecer é favorável inclusive as emendas da comissão de constituição e justiça e ao devido projeto 2.400 perdão 4.271 de 2018 favorável o parecer é pelas emendas da CCJ o parecer é favorável com as emendas da CCJ acompanhe o parecer da relatora também deputado Anderson Moraes aqui acompanha também o parecer da relatora é favorável partindo assim para o 23º projeto da pauta 2829 barra 2020 o referido projeto de lei altera a lei estadual 8.830 de abril de 2020 que obriga as empresas concessionárias de transporte pública disponibilizarem álcool em gel nas estações de composições para a contenção de coronavírus covid-19 além de outras providências nesse sentido a proposta do novo deputado no entender da relatoria é meritória e merece seguir o processo legislativo uma vez que dispõe sobre a distribuição de equipamentos de proteção individual aos empregados funcionários e colaboradores inclusive terceirizados para proteção contra o coronavírus pelas empresas concessionárias de transporte público nesse sentido parecer favorável voto divergente presidente pela mesma razão dos anteriores essa motivação que foi a questão da pandemia do estado de calamidade o coronavírus já não prospera e a segunda razão é que se trata de contratos de concessionários serviços concessionados e isso você está adicionando um plus aquilo que não foi previamente não foi previamente posto nos editais da concessão tratado então traz também além de tudo a questão da alteração das regras iniciais previstas no edital de concessão é claro que no momento da pandemia todos os empregadores trataram de disponibilizar os equipamentos de proteção individual necessários para proteção de seus funcionários e isso a gente vê que aonde você vai ainda é disponibilizado o álcool gel seja para o público seja para o funcionário que isso permaneça na consciência das pessoas mas o objeto em si aqui do projeto de lei já não tem razão de prosperar por isso eu voto contrário ao projeto quero aqui parabenizar o parecer da relatora da deputada Dani Balbi tendo em vista sua preocupação meritório sim claro que nós foi um período muito difícil que nós passamos e naquele momento um projeto desse ele tinha tudo a ver com aquele momento foi importante sim eu tenho eu até brinco às vezes e digo que acho que a única coisa boa que vai ficar da covid para nós é justamente o uso do álcool gel porque em vários locais onde você frequentava não existia essa possibilidade de você fazer a higienização das mãos e hoje talvez a herança deixada pela covid tenha sido as pessoas algumas empresas elas não retiraram elas não acabaram com esse hábito elas mantiveram e dessa forma eu não tenho dúvida que muitas pessoas vão evitar ter o contágio até de outras de outras bactérias de outros vírus enfim mas da mesma forma como pensa a deputada Sérgio Jordão acho que nesse momento o projeto ele perde sim o seu o seu objeto e também como já foi falado aqui a gente acaba colocando uma obrigatoriedade para alguns algumas pessoas terem que cumprir que na verdade não estavam previsionadas em contratos e trazendo assim uma certa um certo custo maior e que eu não tenho dúvida alguma que ali na frente quem vai acabar pagando esse custo é a população portanto eu voto com a deputada eu voto desfavorável com a deputada Sérgio Jordão o projeto 2829 barra 2020 agora eu gostaria de por gentileza passar a presidência para a deputada Sérgio Jordão pois eu tenho que relatar também alguns projetos assumindo aqui então a presidência interinamente agradecer a deferência do deputado presidente Anderson Moraes que vai passar a emitir os pareceres como relator dos seguintes projetos projetos de lei 2081 de 2013 projeto de lei 2249 de 2020 e projeto de lei 3.472 de 2020 respectivamente elencados nos itens 24, 25 e 26 da pauta da reunião de hoje para emitir o parecer sobre o projeto de lei 2081-2013 relator deputado Anderson Moraes presidente eu gostaria de solicitar a senhora que retirasse eu quero fazer uma solicitação de retirada de pauta do projeto 2081-2013 retirada de pauta pedido do relator próximo projeto de lei da pauta de número 25 projeto de lei 2249-2020 para emitir o parecer nobre deputado Anderson Moraes o parecer o nosso parecer ele é ele acompanha o parecer da CCJ apesar de relevância da proposta apresentada o projeto apresenta óbice constitucional conforme apontado pela comissão de constituição e justiça que conclui pela transformação do presente em indicação legislativa diante do exposto meu parecer é pela transformação do projeto em indicação acompanhando assim a CCJ como vota a deputada Dani Balbi acompanho o parecer do relator também acompanho o parecer do relator próximo projeto de lei da pauta de número 26 é o projeto de lei 3.472-2020 como vota para emitir o parecer o nobre deputado Anderson Moraes a presente proposta tem como objetivo coibir as práticas abusivas abusivas nos moldes do artigo 43 e 56 do código do consumidor além de adequar as condutas à luz da LGPD lei de proteção de dados no sentido que desobriga o consumidor a fornecer os números do CPF para realizar a compra em farmácias e drogarias dessa forma votam o voto o nosso parecer favorável com as emendas da CCJ como vota nobre deputado Dani Balbi favorável ao parecer do relator também voto favorável agora faço retornar a presidência tem mais um próximo projeto de lei do item 27 projeto de lei 1620 2016 da relatoria do nobre deputado Anderson Moraes que passa a emitir o seu parecer presidente solicito a retirada de pauta desse projeto retirada de pauta pedido do relator agora sim faço retornar a presidência ao nobre deputado Anderson Moraes sim caso contrário como nós procederíamos se não fosse dessa forma então tira de pauta tira sim então fica aqui encerrado a nossa a nossa segunda reunião extraordinária gostaria de saber se as deputadas aqui presentes gostariam de de falar mais alguma coisa de solicitar alguma coisa a comissão ou alguma ideia deputada 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 dani balber gostaria sim senhor presidente queria informar os membros dessa comissão que ontem nós realizamos uma audiência pública através da comissão de trabalho para tratar do estabelecimento dos pisos salariais uma série de categorias seis faixas de trabalhadoras e trabalhadores do estado do rio de janeiro com alguns objetos e objetivos o primeiro objeto é justamente entender qual é a realidade da defasagem dessas categorias e os objetivos portanto além de recompor essa defasagem dos salários diante da situação da economia fluminense era avançar no sentido de entender como é que nós podemos intervir para que a situação do estado do rio de janeiro e da economia fluminense pudesse se recuperar entendendo principalmente o protagonismo que algumas trabalhadoras e trabalhadores e que a categoria enfim as categorias dos trabalhadores e das trabalhadoras tem nesse processo de retomada do crescimento econômico no primeiro momento dessa audiência pública nós debatemos longamente o impacto da manutenção das altas taxas de juros apresentado pelo Copom na última terça-feira uma semana dia 21 e como nós poderíamos intervir no sentido de drenar esses recursos disponíveis que com o aumento da taxa de juros acabam alimentando o que a gente considera como fluxo artificial da economia o fluxo financeiro drenando-os portanto para injeção naquilo que a gente considera o fluxo real da economia que é o fluxo produtivo no sentido da produção de bens e da entrega de serviços uma série de medidas foram debatidas no âmbito da comissão de trabalho e eu solicitaria que nós pudéssemos ter mais atenção não sei se na forma de audiência pública fica a critério da presidência decidir ou debater como ponto da próxima reunião da comissão ordinária da reunião ordinária dessa comissão o impacto das altas taxas de juros diante do cenário relativamente delicado da economia fluminense tendo o objetivo de fazer com que a gente volte a crescer e volte afirmando aqui a investir a aplicar os recursos disponíveis no fluxo real da economia repito aqueles que produzem bens e serviços para a população e obviamente geram empregos empregos mais estáveis e acabam combatendo as altas taxas de desemprego e podem elevar o nível dos salários reais praticados senhor presidente recebendo aqui a solicitação deixar bem claro para todos aqui que nós estamos aqui na condição de presidente mas a gente não manda na comissão pelo contrário é aqui a gente vai resolver tudo de forma mais democrática possível principalmente dos deputados que sempre estão se dedicando à comissão estão sempre trazendo os pontos onde nós precisamos avançar através da economia do estado do Rio de Janeiro e fica da minha parte aqui acatado da melhor forma como a deputada queira fazer ou através de uma audiência pública da forma como a senhora quiser deliberar aqui e nós para mim é favorável deputada Célia Jordão seria importante trazer para a próxima pauta porque isso não estava na realidade na pauta de votação de hoje mas dizendo da importância desse debate sim para o estado do Rio de Janeiro é fundamental quando a gente pensa na melhoria da condição da qualidade de vida do trabalhador principalmente aquele que é mais vulnerável as famílias que são mais carentes passa também por essas discussões que por óbvio a questão da política de juros não é uma decisão que compete aos estados isso é uma política nacional mas nós temos muito a contribuir com essa escuta levando inclusive esses debates e a conclusão deles até o governo federal como uma importante ferramenta de contribuição para que eles possam também através desses trabalhos que são realizados na Assembleia Legislativa nessas conversas que são e debates nas comissões e com a população que é quem usufrui da política pública que depende delas como uma forma de contribuição nossa então isso que a deputada Dani Balbe trouxe para nós é um tema muito importante mas que a gente tem essa consciência de que essa política não é estabelecida aqui por nós nos estados é uma política nacional que passa aí pelo Banco Central enfim mas que eu creio assim assim como a deputada Dani crê que a gente possa através dos nossos trabalhos contribuir com o governo federal tenho certeza que agora na gestão do presidente Lula as coisas vão melhorar né deputado Anderson Deus queira a gente torce pelo Brasil claro a gente torce pelas pessoas torce pelo Brasil deputado então como ficamos acho que a gente pode acompanhar a indicação da deputada incluir para apreciação numa próxima reunião ordinária ou extraordinária dessa comissão a inclusão da proposta de audiência pública sobre o impacto dos juros na economia fluminense eu acho que é um e aí a gente pode convocar as federações assessoria o FIJAM enfim essas entidades que tem estudos científicos universidades acho que é uma coisa bem bacana parabéns aí pela iniciativa aí pela sugestão então combinado dessa forma a gente consegue juntar um bom material e quem sabe a gente manda uma luz lá para o governo federal para que a gente passe a escutar algumas notícias um pouco diferentes do que as infelizmente estamos escutando hoje e dessa forma então nada havendo mais a tratar claro boa tarde deputado Daniel Librelon com a palavra eu acho que o microfone dele está fechado deputado o microfone do senhor está fechado ainda não Daniel nos ouve mas nós não estamos te ouvindo será que não é o seu microfone está aberto Daniel está aberto ele falou que está aberto ele está falando 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 de desmorzar o telefone que tem uma preocupação imensa com a economia do nosso estado com todo o comércio é um deputado bastante atuante nesse sentido aqui dentro da casa é o vice-presidente dessa comissão então aqui a gente registra a presença dele mas infelizmente os pareceres dos projetos relatados assim pelo senhor deputado ficarão para uma próxima sessão nada mais havendo a tratar a reunião está encerrada muito obrigado a todos boa tarde presidente boa tarde deputados e deputada